Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, então hoje, hoje finalmente cá estou eu com o vídeo mais, não, não é o vídeo mais aguardado do meu canal Porque eu acho que o vídeo mais aguardado do meu canal é o tour pelo quarto, tá? Já agora está muito próximo, por isso fiquei muito atento, por isso fiquei muito atento, já só faltam as coisas Hoje estou aqui, vá, com o segundo vídeo mais esperado deste canal Que assim vocês têm pedido muito, muito, muito para eu gravar o vídeo que eu estou aqui a gravar hoje E eu própria também queria gravar este vídeo já há muito tempo, mas só hoje é que eu consegui gravar, tá? Então pessoal, hoje estou aqui para gravar finalmente um study vlog E, meu Deus, esta luz está muito estranha Então pessoal, hoje estou aqui finalmente para gravar então um study vlog Ai Zora, o que é um study vlog? Um study vlog é um vídeo, um vlog, vá, onde eu vou mostrar-me a estudar É, bom, vocês pediram muito para gravar este vídeo e por isso eu estou aqui para gravar um study vlog De mim a estudar Geografia, porque amanhã eu vou ter teste de Geografia, é verdade E, meu Deus, eu estou um pouco nervosa porque Geografia é uma disciplina assim, um pouco... E assim, ah, se és novo aqui no canal, tá? Se este é o primeiro vídeo que estás a ver Quero que saibas que és muito bem-vindo Não te esqueças de deixar o teu like, é muito importante, e de se inscrever no canal Para a nossa familiarizar e de chegar logo, logo, logo aos 8 mil, tá? Por isso não te esqueças de se inscrever Bom, e para quem não sabe, eu estou no décimo ano, humanidades E lá, quando nós estamos no programa tricolor, não é? Nós podemos escolher algumas disciplinas E eu optei por Geografia Geografia A Que é a mais complicada E assim, nós escolhemos, por isso agora vamos ter de sofrer as consequências, vá, não é? Para tanto, mas assim, realmente Geografia no décimo ano talvez seja um pouco mais complicado do que era no 9º ano, não é? Ainda por cima é Geografia A Mas com um pouco de estudo vai tudo ao lugar, espero eu E sim, não é muita matéria para estudar, tá? Por isso é que eu estou assim mais descansada também Porque sei lá, se fosse 50 páginas, como às vezes é Se fosse muita matéria, aí eu ia estar muito mais nervosa Mas assim, como não é muita coisa Eu estou mais ou menos bem Hoje é quarta-feira, hoje eu tive tarde livre Neste momento são, calma, deixa eu ver o que horas são Neste momento são 20 para as 5 Eu tive este tempo todo, desde que saí da escola, assim, na preguiça Tive ali a estar na cama, na tela, é uma coisa muito saudável de se fazer Mas pronto, é bom de vez em quando para descansar Para falarmos com os nossos amigos, é bom É bom, mas o que também é bom é estudar para tirar uma boa nota no teste, não é? Por isso, sem mais demórias, auritos, vamos lá Bom, para quem me segue no meu Instagram Já agora, se não segue, no meu Instagram principal é Isaura.oficial, tá? Não te esqueças de seguir, porque lá nós estamos Ai meu Deus, esta câmera está a dar cabo de mim Lá no meu Instagram principal, nós estamos muito mais ligados uns aos outros Eu falo muito convosco por mensagens Eu posto muitos Insta Stories, tá? Por isso, não te esqueças de seguir lá E também, não te esqueças de me seguir no meu Studygram É verdade, se ainda não viste o vídeo onde eu falei sobre o meu Studygram Eu vou deixar aqui nos cards, tá? E o meu Studygram é Isaura.studies Por isso, vai lá, porque eu posto muitas coisas no meu dia-a-dia na parte dos estudos Até gravo, assim, alguns mini Study Vlogs na Stories Por isso, vai lá, não te esqueças de seguir, tá? Bom, e assim pessoal, como eu estava a dizer Para quem me segue no Studygram Vi o que eu já tinha começado Meu Deus, não dá aqui um pelo Vi o que eu já tinha começado a estudar ontem Ou seja, eu já estudei metade da matéria ontem Eu que já dei uma aliviada muito grande Hoje eu vou só concluir Hoje eu deixei, assim, as coisas mais complicadas Assim, porque eu tenho esse problema Eu sou uma pessoa que deixo sempre as coisas mais difíceis para o fim E despacho loucas mais rápidos Não sei se é um problema, não sei se é uma qualidade Mas comentem aí embaixo, está aí, como é que é convosco Então, hoje eu vou estudar, assim, as coisas mais complicadas, vá? Não as coisas mais difíceis Mas as coisas um pouco mais complexas, vá? Bom, e agora sim, sem mais horas, vamos lá Pessoal, eu vou mostrar-vos aqui a confusão que vai Na minha secretária, não é? Sem mostrar aquela parte, porque eu não queria dar spoiler Eu queria só mostrar aquela parte no tour pela minha secretária Mas pronto Olhem, aqui eu tenho o telemóvel com a matriz de tudo o que vai sair no teste E olhem E olhem, assim, até pode parecer muita matéria Mas não Eu já fiz testes com muita mais matéria E a matéria que eu tenho que estudar para a texografia É a localização de Portugal Portugal como um país O território português O território continental O território insular Vou ter também de estudar um pouco da história da União Europeia Porque sim, isto é geografia Mas pronto E tenho que estudar também as escalas É verdade que eu acho que é o que está a assustar-se um pouco mais Eu sei que é a matéria de sétimo ano Mas sétimo ano já foi há três anos E isto já não está muito bem recordado, ok? Bom, depois eu tenho aqui todos os materiais Todas as canetas que eu vou utilizar Para fazer os meus resumos Então tenho aqui o meu marcador de Stabilo Para quem não sabe, estou a fazer aquela técnica do color code E verde é a cor que eu atribuí a geografia Porque acho que tem sim a ver, vá Portanto, eu tenho aqui o meu Stabilo Boss Para sublinhar Que é muito importante Tenho esta cantinha aqui também da Faber-Cassel Calma, onde ela está? Esta cantinha aqui da Faber-Cassel Ela é bem, bem fininha É muito boa para fazer assim em títulos Ou para escrever algumas coisas importantes Tenho uma caneta normal Da Bic Ignorem, por favor, o facto de a tampa estar ruída Mas pronto Portanto, esta eu vou usar aqui para escrever As coisas normais Tenho esta aqui também da Stadler Que eu adoro muito esta caneta Eu acho que é a caneta que eu uso mais no meu dia-a-dia Tanto na escola como para estudar Que é uma caneta de ponta fininha preta Que eu uso muito para escrever coisas assim Destaques Ou mesmo para às vezes escrever alguns títulos Eu gosto mesmo muito desta caneta Bom, por falar em Stadler Tenho também esta aqui Ver, também para escrever algumas coisas Alguns apontamentos E mais outra aqui Eu gosto mesmo muito destas canetas da Stadler E depois, chegando aqui Temos o meu Swing Cool Que é mais um marcador da Stabilo Madura, onde é que está? É igual ao Stabilo Boss Só que é o Swing Cool Ou seja, é mais fininho Olha, a ponta é mais fininha E dá mais jeito para sublinhar assim Coisas mais específicas Eu gosto muito do Swing Cool Meu Deus, não consigo puxá-lo outra vez Ah! Eu gosto muito do Swing Cool E estou a colecioná-los todos Tá, já se me faltam dois Yeah! Bom, e chegando aqui A estes dois ítems Que eu amo demais Olha só Estas aqui são as minhas duas canetas de lettering Uma brush pen E uma caneta mesmo de lettering Olha, esta aqui Esta caneta é incrível Eu acho que esta é a minha caneta favorita de todas Esta e esta aqui Estas duas canetas São os meus amorzinhos Percebem? Eu amo muito estas canetas Olha, esta aqui é a minha brush pen da Sakura Para quem não sabe o que é uma brush pen São aquelas canetas com ponta-pincel Calma-me que eu não consigo apri-la Olha, são estas canetas aqui Que tem a ponta-pincel Que dá para fazer lettering Que são aquelas letras com as partes mais grossas E as partes mais finas Que eu uso sempre, sempre, sempre Para fazer os meus resumos Tá, eu já mostro Assim, não é que eu saiba fazer muito bem Mas eu estou assim a aprender Vá E acho que com o tempo Estou chegando lá Bom, depois também tenho esta cantinha aqui Que foi a minha irmã que me deu Por isso é que ela já está assim um pouco suja Mas ela continua muito boa Que é uma lettering pen Da Pilot Se não me engano Exato, da Pilot Ela tem a ponta Como se fosse a ponta do marcador Por isso também dá para fazer a técnica do lettering Que é aquelas letras, como eu disse Que tem a parte mais grossa E a parte mais fina Bom, depois aqui Tenho o meu conjuntinho de post-its Eu tenho mais post-its Mas estes, como estão assim todos juntos São mais práticos, vai Eu tenho estado a usar estes Depois tenho aqui o meu caderno de geografia Na verdade é o caderno de todas as disciplinas, né Mas está aqui na parte de geografia Onde eu tenho os apontamentos, tá Isto é muito importante E agora eu vou dar aqui uma ótima dica Tirem apontamentos nas aulas Não escrevam só o que o professor manda escrever, tá Tirem apontamentos de tudo o que vocês acham que é importante Olha, eu tenho aqui coisas Que me ajudam muito, muito, muito Quando vou estudar, tá Muitas coisas que às vezes nem estão nos livros E que o professor diz E que eu acho que é importante E escrevo Por isso tenho aqui o meu caderno para me guiar Agora quando for estudar Tenho aqui as folhas Que eu tirei do meu dossiê de estudos Que está aqui Que são as folhas onde eu vou fazer os meus resumos Depois tenho aqui este caderninho Que é onde eu ponto os meus planos de estudo, tá Eu também costumo sempre fazer planos de estudo Acho que é uma técnica muito boa também É vocês dividirem o estudo Pegarem toda a matéria Dividirem, por exemplo, em duas ou três E repartirem pelos dias Por exemplo, ontem eu já estudei isto tudo E já há uma parte disto Por isso hoje só vou ter de estudar isto, tá É muito importante vocês dividirem-se a matéria Porque vão ver que vai ser muito mais fácil Para depois vocês se organizarem E também tenho aqui o meu manual Que eu agora A primeira coisa que eu vou fazer agora para estudar Vai ser sublinhar Aquilo que eu acho que é essencial Acho que isso é Assim, uma das melhores dicas mesmo É nós pegarmos num texto E sublinharmos com o nosso marcador Aquilo que nós achamos que é mesmo essencial Olhem Eu já fiz isto noutras páginas, tá E eu acho que isto facilita muito, muito, muito o estudo Olhem, por exemplo Desta página toda Eu sei que aquilo que eu tenho que estudar mesmo E tenho que saber mesmo É isto aqui Olha, nesta página aqui Eu sei que quando eu tenho que me fixar mesmo É nesta parte aqui E isto ajuda muito Porque assim Eu não vou perder tempo em coisas tão desnecessárias Percebem? Eu acho que esta técnica é incrível E recomendo muito que vocês usem Olhem só aqui Por isso, Douritos Agora a coisa que eu vou fazer primeiro Para iniciar assim o meu estudo de geografia Na verdade já iniciei ontem, não é? Mas pronto Vai ser pegar no meu marcadorzinho No meu Stabil Boss Que eu não sei onde é que eu pus Ah, está aqui Vai ser pegar neste marcadorzinho aqui No meu Stabil Box No meu Stabil Boss E vou pegar na matéria Que eu ainda não estudei, não é? Que neste caso é calma E assim, agora eu vou estudar os organismos internacionais Mais relevantes em que Portugal se integra Que é a ONU, a NATO E essas organizações assim Por isso eu vou pegar aqui na paginazinha E vou sublinhar com o meu marcador E depois vou pegar nesses textos que eu sublinhei E vou passar para o meu resumo Porque assim fica tudo organizado E eu sei que é aquilo mesmo que eu tenho que fixar Então, vamos lá! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, pessoal, cá estou eu Já estou a estudar há um bom bocado Se não me engano, estou a estudar há quase uma hora Menos de uma hora, mais ou menos 40 minutos Olha, já tenho aqui Vários resumos feitos Tem este aqui das organizações Como vocês já tinham visto Tem este aqui da União Europeia Que é aqui à frente E aqui atrás, é verdade Já estou a ficar bem cansada Mas ainda tenho várias coisas para ver E agora estou a fazer este aqui Que é sobre Portugal na União Europeia As vantagens e desvantagens E vou mostrar-vos mais uma dica Que eu já tinha falado sobre ela Já tinha falado sobre esta dica no meu studygram Mas vou falar aqui convosco, não é? Que era vocês pegarem nos post-its No caso eu vou usar este Mas vocês podem usar uns maiores, uns mais pequenos Pegarem nos post-its e apontarem Assim, matéria mais difícil de curar, tá? Que vocês têm que estar mais lá a ler, 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 ler Eu costumo fazer sempre isto Eu aponto a matéria um pouco mais difícil aqui no post-it Tente de curá-la E como eu não levo os resumos para as aulas, não é? Eu pego aqui neste mini resuminho que eu fiz sobre esta matéria E colo aqui na primeira página no livro Porque assim, antes do teste Antes de entrar lá na sala para fazer o teste Eu dou sempre uma revisãozinha Eu leio sempre mais uma vez Para dar aquela checada, não é? Ter a certeza que está tudo lá Por isso, cá vou eu pôr aqui esta parte Que fala sobre as vantagens de Portugal ter entrado para a União Europeia Meu Deus, eu não estou conseguindo falar isto Então, só, cá estudeu de volta É verdade, estão vendo que eu estou aqui um pouco diferente, não é? Porquê? Porque neste momento já são quase As senhoras da reunião são quase nove da noite Portanto, já passou muito tempo Desde que eu tinha gravado aqui a última vez A última parte do meu Cidade de Vlog Eu já acabei de estudar Portanto, eu já fiz os vlogs Eu já fiz os resumos todos E assim, já está tudo praticamente visto Depois de ter estado aquele tempo todo a estudar Portanto, depois de ter estado mais ou menos todos os anos a estudar Eu fui dar um banho Assim, um banho de água quentinha Que eu acho que é muito bom para vocês E os aridos quando acabarem de estudar É uma coisa que eu gosto sempre de fazer É depois de estar assim um tempo a estudar Relaxar Dar um banho de água quente Ficar lá, relaxar Repetir sobre a vida Toda a gente faz isso no banho Lavei o cabelo Já tirei a maquilhagem Estão aqui a ver Isadora 100% pura Não sei Já passei os meus cremozinhos Já fiz tudo Se vocês quiserem que eu grave uma rotina da noite Deixem aí embaixo nos comentários É um vídeo que eu gostava muito de gravar Mostrar assim qual é a minha rotina Quando venho da escola Comentem aí embaixo E assim Agora eu vou só Mesmo Eu já jantei também Agora eu vou só Já vesti o pijama e tal Agora eu vou só mesmo Dar assim Uma última revisão Ler só os resumos Tenho aqui os meus resumos Todos que eu fiz Olha Posso vos mostrar aqui rapidamente Estes eu já tinha feito Ontem Vocês podem ver que eu faço assim Uns resumos simples Não são assim Muito daqueles resumos complicados Assim São coisas minimalistas Mas eu gosto Gosto muito de fazer estes títulos Assim todos bonitos Porque não só por ser bonito Mas também porque eu acho Que depois torna-se mais fácil Para mim estudar Por isso olhem Está aqui Vocês viram O que eu fui fazendo Agora eu vou só mesmo Fazer uma revisão 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 A palavra não estava a sair bem Vou fazer a revisãozinha Porque hoje eu gostava De tentar deitar-me mais cedo Portanto Mas agora são 9 horas Vou já despachar Esta parte toda da escola Para depois Outra dica Que eu tenho aqui Para vos dar Vá É depois de vocês estudarem Recompensem-se Percebem Depois de estarem a trabalhar Arranjam uma forma De Não sei De desanuviarem De Sei lá De recompensarem-se A vós próprios Tá? Percebem? Por exemplo Depois de ter estado Este tempo todo a estudar Eu acho que agora Vou arrumar tudo Depois de dar a revisão Depois sei lá Vou ouvir música Vou jogar computador Assim Vou divertir-me Porque assim Estudar é importante Óbvio que estudar é importante Não é muito importante Mas nós não podemos Estar lá sempre Amarrar Amarrar E pensamos Meu Deus Eu ainda não sei isto Eu não vou conseguir decorar Eu acho que assim Não vale a pena Estar com esse estresse todo Percebem? Um teste não é o fim do mundo Óbvio que temos de estudar Óbvio que temos de dar o nosso melhor Óbvio que temos de tentar Ter as melhores notas Mas assim Não é o fim do mundo Percebem? Ah e também assim Como também não se deve Sei lá Baldar totalmente para os testes Tá? Deve-se estudar Deve-se ter moderação Percebem? Então pessoal Foi isto Espero que tenham gostado Do meu study vlog Tá? Muito importante Comentem aí embaixo O que é que vocês acharam Do study vlog Assim É um vídeo que eu gosto mesmo Muito de gravar Eu gosto mesmo Muito de editar Por isso Se vocês gostaram Desde muito em breve Eu vou gravar mais Com mais dicas Amanhã Espero mesmo Que o teste me corra bem Eu acho que sim Acho que vai correr bem Vamos ver Não te esqueças De me seguir no Instagram Tá? Porque lá eu posso dizer Como é que me correu o teste Vocês sabem que lá Nós somos muito mais ligados Não é? Pois é E foi isso pessoal Quero desejar-vos Muita boa sorte A todos Agora nesta época Dos testes Vão ver Vamos todos tirar Ganda notas E é isso Um beijinho para vocês E tchau